Olá, meus amigos, eu tenho uma ótima notícia. Eu acabo de receber aqui em casa a edição número 50 mil. Olha o selinho dourado aqui do livro Viver é a Melhor Opção, da editora Correio Fraterno. Que legal! A gente está muito feliz, a totalidade dos direitos autorais vai para o CVV. E para comemorar tudo isso e reforçar aí o estoque de movimento em favor da vida no Setembro Amarelo, estamos oferecendo o livro Viver é a Melhor Opção com desconto de 40% e frete grátis. Que tal? Basta fazer contato com a editora Correio Fraterno pela internet para adquirir o seu exemplar. Tudo de bom! Estamos juntos!